Olá senhoras e senhores, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um videozinho gostoso do canal E peço de antemão aí se eu estiver parecendo meio desanimado é porque eu estou meio febril, minha garganta meio zoada Então relevem Hoje vamos falar aqui de joguitos aí para os fãs de Dark Souls como eu e muita gente aqui do canal E que são jogos promissores, baseados ali né, inspirados em algumas coisas, elementos em Dark Souls E que possivelmente irão sair em 2020, para você ficar de olho, ficar esperto e ver se esses jogos aí vão te agradar e podem ser bons né Para futuramente aí você querer jogar ou não Vamos ver aqui os jogos promissores aí que vão ser semelhantes a Dark Souls, podem ser legais, que vão sair em 2020 Antes de a gente começar então, não se esqueça, me sigam lá no Instagram, vai ter sorteio no final de ano lá Então o link está aí na descrição, dá aquela seguida lá e não esquece Se inscreve aqui no canal também, deixa o like e etc, você já sabe, vambora, vambora, vambora Bem, vamos começar aqui com o Waiter Esse jogo ele apareceu na lista do ano passado, porque a gente achou que ia sair em 2019 Ele não saiu, mas agora está previsto para 2020 Vamos ver se dessa vez o jogo de fato sai Ou será que eu vou estar fazendo em 2020 uma lista para 2021 e que esse jogo vai estar aparecendo ainda Sem pressa né, se o jogo fosse para sair bom Faça no seu tempo desenvolvedores, não estou apressando Esse jogo aí, ele é uma mescla entre Dark Souls e o Diablo tá, ele tem um estilo de câmera meio isométrico ali Visão de cima, um sistema aparentemente de loot que vai ser semelhante ali também ao Diablo Mas que um combate ali meio estilo Dark Souls né Com parry, ataque, estamina, esquivas, ali que você esquiva e fica invencível né, durante o tempo da esquiva E aí você tem que ser mais estratégico, cadenciar mais aquele seu combate e etc É um jogo aí que você joga uma personagem feminina e que Loki derramou aí uma parada muito louca Que prejudicou aí o Brasil e aí você vai navegar pelos nove reinos aí da mitologia nórdica Para poder recuperar tudo É um jogo que tem ideias promissoras, pode ser interessante e tem um design, um estilo de arte bem legal né Vocês sabem que eu curto para um caramba joguitos aí em pixel art Eu acho uma maravilha esse tipo de arte Então, tem tudo para ser um bom jogo, ainda mais que eles estão tendo calma Eles não estão tendo pressa para lançar Então eu acho que ele vai sair todo bonitinho, todo pomposo Dungeon Heaven Parece que esse pelo menos é o mais, o indie talvez, mais promissor dessa lista Que pelo menos aparenta ser bem promissor, sério Ele é um jogo que se você for ver graficamente, ele está muito bonito para um jogo que está sendo feito por um estúdio pequeno Uma equipe de duas pessoas apenas Se você for ver a movimentação desse jogo e os gráficos, a ambientação, tudo dele Para um time de duas pessoas realmente é algo bem louvável, ele está bonito O combate ali para um jogo indie, cara, ele parece excelente Ele não é aquele combate totalmente fluido de um jogo de ação ali, AAA com um grande orçamento Você consegue ver que não, mas ao mesmo tempo você vê que ele não é um combate meia boca Igual muitos jogos de ação indie acabam se apegando Você consegue ver que é um jogo bem feito e está sendo até bem caprichado no combate Esse para mim é a visão que eu tenho que ele é um tipo de jogo que vai ser mais ação com combate estilo Souls Mas pouco mais afastado do gênero de RPG Porque é uma equipe pequena, cara Então eu acho que eles vão se focar mais na questão técnica de gameplay Do que num universo muito grande para esse jogo Pelo menos é a visão que eu tenho Então eu acho que não vai ter armaduras diferentes, por exemplo Ou grande variedade de itens Mas que é um jogo, no mínimo, interessante Combate cadenciado ali Um jogo focado em explorar dungeons A própria história do jogo conta isso, né? Que você é um cavaleiro ali de pedra e carne Que é um diferencial do jogo que você pode meio que se transformar em pedra É muito estranho isso, não sei como vai funcionar direito Mas que vai te ajudar em combate Talvez para o sistema de defesa mesmo do jogo Bem interessante Você vai poder craftar alguns itens e etc Mas é aquilo Eu acho que não vai ser um jogo gigante Mas eu acho que pode ser um jogo muito bom E pelo menos ele está aparentando ser um jogo muito bom Com um combate bonitinho aí, né? E os gráficos dele estão excelentes Realmente estão de parabéns Será que esses caras são japoneses? Porque duas pessoas fazendo um jogo desse é complicado, hein? É difícil Aí tem Back to Ashes também Esse é um daqueles jogos também Que não é feito por um grande orçamento É bendizão raiz mesmo Na verdade esse jogo é todo raiz, na moral Feito por uma pessoa inicialmente Depois foram acoplando mais algumas pessoas para a equipe E você consegue ver, pelo menos Eu não sei se essa foi a ideia do jogo Mas ele me deu um feeling meio de nostalgia Ele lembra, por ter uma limitação meio que gráfica Os jogos mais antigos ali do PS2 mesmo Pelo fato dele ser aquele Dark Fantasy Você vê que é um jogo escuro assim Aquelas paletas de cores bem escuras Então me lembra jogos ali do PS2 Início de geração ali De Xbox 360, PS3 Ele me lembrou ali também Um pouco o Dark Souls 1, né? Que é o gráfico mais baixo ali Você consegue ver que é um jogo mais escuro Mais dark Ao mesmo tempo que ele tem um combate Que você vê que não é aquele combate de ação polidaço Mas eu curti, cara Eu curti a ambientação toda desse jogo Eu achei interessante É um jogo que eu quero conferir para ver Mas é um jogo que eu sei que não vai ser Um jogo mil maravilhas Um jogo com combate totalmente polido Desde que não venha bugadão Venha um jogo interessante aí, né? Que dê para a gente jogar Tá valendo, velho Então por uma pessoa só Um jogo inspirado em Dark Souls, né? Também o seu próprio combate Por mais que ele seja um pouco mais Você vê que é uma parada um pouco menos realista, né? Mas você consegue ver que tem aquela cadência Aquela... O fato de você girar alguns inimigos Ficar rodeando Até esperar o momento certo para atacar O próprio estilo de design gráfico Tudo relembra bastante Dark Souls aqui Eu achei interessante o jogo E vamos ver como é que vai ser As ideias deles aí Para um futuro próximo E aqui também temos o Warlander Cara, esse jogo ele me lembrou Assim... O cenário dele me lembrou bastante O Darksiders 3 que ele lançou Realmente ele me lembra um pouco É um jogo Que os próprios desenvolvedores falaram Se inspiraram em Dark Souls Então você vai ter um combate bem Semelhante a Dark Souls Como você pode ver Mas que ele mescla ali Mecânicas roguelike Então ele não vai ser só um jogo De RPG Souls-like E vai ser um jogo Mais puxado por roguelike Então Vai ter ali, né? Levels procedualmente gerados Então você vai morrer Você vai voltar Aquele lugar mudou Não é o mesmo Você volta à vida Mas seu progresso é perdido Nas seus itens Aquele padrão de roguelike Que todo mundo conhece Então é um jogo Aí que Além de se inspirar em Dark Souls Ele vai se inspirar Em um gênero de jogo Hardcore pra caramba Que é o roguelike Então esse é um jogo Que aparenta Ser extremamente hardcore Então vamos ver Como é que vai ser Parece que tá interessante Também parece que tá até Bem feitinho Vamos ver se as mecânicas Aí vocês vão aproveitar Bem a mecânica Souls Com esse estilo de gênero aí Roguelike E como vai ser A progressão do jogo, né? Um dos que também Eu estou aguardando muito E eu estou achando Super promissor Pelo menos eu estou Gostando demais De seu estilo gráfico É o Eldest Souls, cara É um jogo Que, olha Ele lembra muito O Titan Souls Cara, ele Se você olhar assim E você jogar Eu até busquei pra ver O desenvolvedor Se era o mesmo E não é Porque ele realmente Relembra muito Estilo de câmera ali E o estilo Mais ou menos Do jogo Como é que é Que simplesmente é um jogo De boss rush Então é um jogo De só batalhas Contra chefes E os chefes desse jogo Parecem estar Interessantíssimos Maneiros para um caramba Só que aqui, né? Diferente do Titan Souls Que você mata com golpe Aqui não É uma luta de chefe mesmo E aí você vai Evoluindo com o seu personagem Você vai passando Você vai aprendendo a jogar E vai derrotando esses chefes Mas cara Só pelo estilo de arte dele ali, né? A movimentação do estilo de arte Parece que está muito bem fluido As animações Eu curti bastante Achei super mega ultra Promissor, cara Eu acho que é um dos índices Que eu mais Ali brilhei os olhinhos Que vai sair Para o ano que vem Espero De coração Que seja um bom jogo Porque ele realmente Está aparentando ser muito divertido Então Vamos ver, meus amigos Não é só o tempo de irar Que muitos jogos É imprevisível Mas eu deixo só aí Está Ali não tem um cantinho No meu coração Que ele está Tentando entrar ali, sabe? Pode entrar, quem sabe? Eu vou colocar esse aqui na lista Mas Eu vou explicar Que eu não acho Ele tão promissor Quando eu joguei ele Mas isso já faz um tempo O jogo pode ter mudado Pode ter melhorado Mas ao mesmo tempo Parece que não É o Hellpoint É um jogo focado No estilo Souls Só que uma pegada Bem mais futurística Com alguns elementos Da mecânica dele Só que é um jogo Só que é um jogo que O combate dele Me deixou meio agoniado É um combate meio travado Eu achei meio travado Eu achei até mais travado Que o Back to Assess Que eu falei aqui nessa lista Que foi feito por uma pessoa só Então É um jogo que Ao mesmo tempo Para ficar de olho É para ficar meio esperto Que talvez Possa não ser um jogo Tão bom assim Mas eu estou mencionando ele Aqui na lista Para não deixar passar em branco Porque é um jogo Que eu joguei no passado Ele pode ser interessante Talvez Se souber aproveitar As mecânicas dele E temos aqui Nioh 2 Aqui agora partindo Já para um jogo De orçamento Bem mais alto E Nioh aí Que é um jogo Que é bem inspirado Em Dark Souls Em algumas partes Do seu combate Embora outras Grandes partes Das mecânicas desse jogo Seja algo Mais dele mesmo Fora de Dark Souls Mas A sua dificuldade O seu gerenciamento De estamina Combate ali né Moldando o personagem Agora você pode Customizar o seu personagem E aí você vai Passando por coisas Muito hardcore Porque o Nioh é um jogo Hardcore E o Nioh 2 aí Promete ser tão hardcore Quanto É um jogo aí Bem promissor E eu arrisco dizer Que é o Souls Mais promissor do ano E que tem mais Porcentagem de ser Aquele jogo Que já sabe que vai dar certo Porque eles estão Reaproveitando totalmente A fórmula do Nioh 1 Tá bem parecido Tem muita gente falando Que parece uma DLC Ele tá bem parecido Em questão gráfica mesmo Com o primeiro Nioh Então eu acho que é algo Que não vai dar errado É um jogo que tem Tudo pra dar certo aí E pode ser interessante Bem esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar o like Se inscreve aqui no canal Um grande beijo Um grande abraço Até o próximo É nóis E fui Um grande beijo 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 Um grande beijo